Música 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 Eu vou fazer isso Agora eu vou pegar Eu vou pegar E aí De onde está o restaurante? É, eu vou ficar aqui É sim, eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui com esse tipo de tucan de esmeras aqui Tucan de esmeras em que? Serias, eu não tenho aqui É, você é um escoço. Vocês, você é um cara de casa. O que é isso? Olá, Bray. Olá, cara. Onde? Onde? É um lugar, você é um lugar. Ok, você é um lugar. Eu vou pegar aqui. Eu vou entrar em um lugar de um lugar de um lugar de um lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.